No grupo de estudos, foi colocado que o mundo de regeneração será aqui mesmo no planeta Terra, havendo apenas o remanejamento dos endurecidos para outros mundos menos adiantados. Não seria mais sensato que houvesse a migração dos espíritos regenerados para o outro mundo cujos recursos naturais de sobrevivência não estivessem tão degradados e sem a perspectiva tão sombria que o nosso mundo está atualmente? Com vocês. Livro A Gênese, capítulo 11, item 37. Allan Kardec diz que existem dois tipos de migração planetária, de espíritos. Uma é chamada de migração individual e a outra é chamada de migração coletiva. Ele diz que a migração individual acontece nos tempos de normalidade, está dito lá. Capítulo 11, item 37, a Gênese. E que as migrações coletivas acontecem apenas nos momentos especiais. O que são momentos especiais? Vá no item 35, dois acima do 37, que ele vai falar o que é o momento especial. É a transição planetária. Resumo da ópera. Na transição planetária, migração coletiva saem os maus. Fora da transição planetária, migração individual saem os bons para cima. Então, esse período que você falou, já passou. Nós já tivemos essa época em que os espíritos que estavam numa condição melhor recebiam o convite. Não é obrigatório. Recebe o convite para ir para uma sociedade mais evoluída. A etapa já foi. Agora, a massa crítica do planeta, que você está considerando que está sendo tão ruim, ela está sendo entendida como sendo majoritária os que ficam. Porque você tem razão. Se a maior parte fosse embora, né? A maior parte não. Tem uma parte pequena que mudou e a maior parte é horrível. Então, é mais lógico tirar a parte menor. Mas olha que notícia boa. A parte que vai sair é a parte menor. Porque esse mesmo livro, a Gênesis, no capítulo 18, o item 27, vai dizer que os que saem da terra não são os maus. São os maus não tocados pelo bem. Então, é só aquele pessoal que sente prazer no mal que faz. Quem faz o mal, mas já se incomoda pelo mal que faz, não é mais o mal não tocado pelo bem. Já é o mal tocado pelo bem. Esses ficam. Esses ficam. E no finalzinho desse item 27, você vai ver pra onde que eles vão. Eles vão para outras sociedades mais difíceis do planeta, que ainda precisam de renovação. E os que são endurecidos vão migrar. Aparece no parágrafo 20 de uma mensagem que está no livro Obras Póstumas, no capítulo 31 da segunda parte. Você vai no livro da Obras Póstumas, segunda parte, conta até 31. Vai bater numa mensagem chamada Regeneração da Humanidade. Tem 29 parágrafos. Você vai no vigésimo parágrafo, está lá escrito que os maus não tocados pelo bem saem do planeta. Então, você tem razão quando fala de que as entidades sairiam do planeta. Seria mais barato sair só os bons ficarem os maus por aqui. Mas é porque os maus, nesse momento, na ótica para o mundo de regeneração, é minoria. Então, é melhor que eles saiam e o planeta se transforma. Aí você diz, mas aqui está muito acabado. Mas quem foi que destruiu? Não fomos nós. Então, quem quebra, conserta. E quem sujou, limpa. Então, vai haver uma retirada, está acontecendo, dessas entidades. Os que sobrarem não serão endurecidos. Vão olhar um para o outro e dizer, gente, está na hora de começar a arrumar. E já tem gente fazendo isso, preocupado com o meio ambiente, preocupado com uma série de iniciativas. Essa semana, eu soube de um negócio muito legal, que eu não sabia. Claro, se eu soube, eu não sabia. Essa sacola de supermercado que a gente usa e que vai no lixo, eles colocaram um produto nessa sacola que, em cinco anos, ela se degrada no meio ambiente. Eu tinha muita preocupação, quer dizer, meu Deus, essas sacolas tudo no ateu sanitário. Ficar lá mil anos até decompor esse plástico. Não, esse plástico que a gente usa, da sacolinha, ele já tem um produto nele que facilita a degradação desse material em alguns anos. Cinco anos. Isso é uma boa notícia. Sei que cinco anos é muito tempo, mas é menos tempo do que mil anos. Então, assim, já existem iniciativas de melhorar a qualidade do ar, a melhorar a qualidade das águas, trocar todos os lixões por aterros sanitários. São iniciativas interessantes que vão ajudando o planeta a mudar. Ou seja, nós é que vamos consertar. Porque nós quebramos, a gente agora conserta. E aqueles que forem mais difíceis, esses migram do planeta e eles não serão a maioria. Tá bom? Eu queria contar um exemplo. Eu gosto muito do exemplo que nos foi trazido por Satya Sai Baba. Muitos já devem ter ouvido falar. Se não ouviram, busquem pelos conhecimentos dele. Ele já desencarnou. Satya Sai Baba, certa vez, perguntou para os alunos da escola, de uma escola, o seguinte. Vocês estão entrando no pátio da escola. E, de repente, vocês veem no chão uma sujeira, um papel que foi jogado. De quem é a obrigação de juntar esse papel? E os alunos pensaram e responderam. Da pessoa que o jogou. E Sai Baba disse. É da pessoa que viu o papel no chão. Entendeu a diferença? Se eu vi que algo precisa ser consertado, e eu conheço aquilo, eu vou lá e conserto. Essa maneira de pensar, e não a maneira de pensar. Eu não joguei o papel no chão, vai ficar sujo. A pessoa que jogou, que venha. A pessoa que jogou não vai vir, senão não teria jogado. Ela jogou porque quis. Então, o mundo, os mundos melhores do que esse de hoje, vão pedir pessoas que não fiquem com esse pensamento limitado. Ah, não fui eu que fiz, então eu não vou consertar. Não fui eu que cortei a árvore e não vou plantar outra. Vamos fazer. Não somos nós que entraremos no processo de nos regenerarmos, em regeneração. Não somos nós que entraremos no processo de cura, de tanta expiação, de tantas dores. O nosso planeta está entrando conosco num processo de regeneração das suas forças, que nós ajudamos a destruir. Mas não vamos tentar curá-lo porque nós o destruímos. E sim porque nós queremos ver o nosso planeta mais bonito. Não interessa mais quem for. Nós não podemos pedir que os espíritos que ainda não têm maturidade e que por isso ainda jogam papel no chão, sejam responsáveis por limpar. Eles ainda não conseguem. Esse papel já é nosso. E isso, esse jeito de pensar também, gente, é uma chave para a gente entrar no mundo de regeneração.